O amor desse homem O amor desse homem O rimundo O rimundo Me perdi O amor desse homem Fiz de tudo Fiz de tudo E mesmo assim Eu fazia tudo outra vez Se fosse preciso Senti outra vez Mágoas que me consomem Por ele outra vez Perdi o juízo Tudo por o amor Desse homem Por o amor desse homem Eu fui escrava Eu fui escrava Que veio de mim Por o amor desse homem Ganhei nada Ganhei nada E mesmo assim Por o amor desse homem O rimundo O rimundo Me perdi Me perdi Por o amor desse homem Fiz de tudo Fiz de tudo E mesmo assim Eu fazia tudo outra vez Se fosse preciso Senti outra vez Senti outra vez Mágoas que me consomem Por ele outra vez Perdi o juízo Tudo por o amor Desse homem Eu fazia tudo outra vez Se fosse preciso Senti outra vez Mágoas que me consomem Mágoas que me consomem Por ele outra vez Perdi o juízo Tudo por o amor Desse homem Eu fazia tudo outra vez Se fosse preciso Senti outra vez Mágoas que me consomem Por ele outra vez Perdi o juízo Tudo por o amor Desse homem Eu fazia tudo outra vez Se fosse preciso Senti outra vez Mágoas que me consomem Por ele outra vez Perdi o juízo Tudo por o amor Desse homem Mágoas que me consomem Tudo por o amor